O isolamento social realmente é necessário? Talvez você esteja se questionando se isso é necessário ou é um exagero por parte das autoridades. Mas vou responder esse questionamento para você. O The Washington Post, que é o jornal com maior circulação em Washington, fez duas animações simulando a propagação do vírus. Nesse primeiro vídeo, vemos como ocorre a transmissão do novo coronavírus. Os pontinhos vermelhos são as pessoas infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, que causa o novo coronavírus. Os pontinhos cinza são as pessoas sem o vírus. Quando as pessoas circulam normalmente, sem distanciamento social, indo trabalhar, frequentando locais públicos, levando suas vidas de forma normal, o vírus se espalha de forma extremamente rápida. E o que isso significa? O novo coronavírus tem uma alta taxa de transmissão. Ou seja, sem o isolamento, teremos mais pessoas doentes num curto intervalo de tempo, sobrecarregando o nosso sistema de saúde. É lógico que nem todas as pessoas contaminadas desenvolverão o quadro crítico da doença. Mas numa proporção direta, quanto maior for o número de pessoas contaminadas, maior será o número de pessoas que terão a chance de desenvolver o quadro crítico da doença. Do quadro crítico da doença, há insuficiência respiratória aguda, ou seja, a pessoa não consegue respirar, necessitando ser colocada num aparelho de ventilação mecânica, a famosa intubação, por um período de, em média, 15 a 21 dias. É um aparelho de intubação para cada pessoa. E se houver um número maior de pacientes em estado crítico para intubação, do que a quantidade de máquinas disponíveis, o número de pessoas que excederem a quantidade de máquinas irão morrer. Talvez você veja a real gravidade da situação, se pensar que a pessoa que poderá morrer por falta de assistência, por não haver máquinas suficientes, for a sua mãe, o seu pai, sua avó, seu avô, seu filho, sobrinho ou, quem sabe, até mesmo você. No Amazonas, por exemplo, de acordo com o Ministério da Saúde, temos 899 aparelhos respiradores e ventiladores. 844 deles estão em Manaus. Mas Manaus é a sétima cidade mais populosa do Brasil, com 2.182.763 pessoas, de acordo com o IBGE em 2019. Imagine que esses mais de 2 milhões de habitantes circulem de forma livre. A velocidade que o vírus irá se propagar entre nós será assustadora. Irá para muito além da nossa capacidade de atendimento, principalmente porque essa não é a única doença que o paciente desenvolve o quadro que exige ventilação mecânica. E pessoas morrerão por não poderem ser atendidas sem a chance de continuarem lutando pelas suas vidas, que é exatamente o que está ocorrendo na Itália. Como estamos acompanhando nos noticiários, onde 475 pessoas morreram em 24 horas por conta do coronavírus. E uma diretriz de guerra que pode ser adotada, onde idosos estão sendo deixados para morrer para que pessoas mais jovens e com mais chances de sobreviver sejam atendidas. Porque o sistema de saúde deles não teve capacidade para comportar e atender seus doentes por conta da velocidade da propagação do vírus lá. Mesmo sendo a Itália um país do primeiro mundo. Agora, esse segundo vídeo mostra o que acontece se as pessoas adotarem o isolamento social. A doença se propaga com uma velocidade muito menor, de forma que o número de pessoas que são contaminadas e estão se recuperando, representadas pelos pontinhos lilais, é semelhante à velocidade das pessoas que estão sendo contaminadas. Ou seja, o número reduzido na velocidade da contaminação é combatido pela quantidade de pessoas que estão se recuperando e não contaminando as outras pessoas. Também diminui o número de pacientes que desenvolverão o quadro agudo da doença, aumentando a probabilidade para que eles tenham um atendimento adequado sem que pessoas morram por não haver leito ou por uma superlotação em hospitais. A possibilidade de evitar essa catástrofe está nas suas mãos. Opte pelo isolamento social. Se você puder ficar em casa, fique. Não saia. Estamos em um tempo de exceção. Só saia de casa em caso de extrema necessidade. Evite aglomeração. Lave as mãos constantemente com água e sabão. Utilize álcool em gel 70%. Se alimente com comidas saudáveis para fortalecer o seu sistema imunológico. Cumprimente as pessoas sem aperto de mãos, abraços ou beijos. Limpe constantemente objetos utilizados com frequência como celular, brinquedos, controles. Cubra a boca com o antebraço ao espirralto-se e evite ao máximo tocar as áreas dos olhos, nariz e boca. Essas atitudes protegem você e as pessoas que você ama. Compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais pessoas para juntos vencermos o coronavírus. Esse é o meu compromisso com a nação brasileira, com o estado do Amazonas e com a cidade de Manaus. O Brasil que queremos, nós é que fazemos.